Quase meia tonelada de maconha foi encontrada pela polícia militar em uma rodovia de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Os tijolos de droga lotaram o porta-malas do veículo que vinha da cidade de Campina Grande, do sul do Paraná. O motorista foi parado em uma blitz de rotina e não soube explicar o motivo da viagem para São Paulo. Por isso, os policiais resolveram realizar uma busca mais minuciosa no carro. Após o flagrante, o motorista foi preso e os 525 tabletes de maconha foram recolhidos.